Frases machistas que a gente ouve. Lugar de mulher é na cozinha. Cala a boca! Quem criou essa frase nunca viu a minha tia Teca cozinhando. A tia Teca já matou umas três pessoas. Uma pessoa não chegou nem a comer, só cheirou a comida e falou... Ah não, pai, se matou. Quem tem que pagar a conta no primeiro encontro é o homem. Shhh... Cala a boca! Foi outback! Deixa rachar! Ela tomou oito chopp e tá pedindo uma coxinha. Não, não existe nada melhor que uma mulher que paga a conta no primeiro encontro. Nossa senhora! Você sai com a mina e fala, deixa que eu pague a conta. Uhuhuhu! Vamos dar a segunda depois. Não existe nada melhor. A mulher pagou a conta no primeiro encontro e deu. Essa mina é pra casar. Para pra pensar! Se eu não casar, eu indico pros amigos. Eu falo, casa, aquela paga temaki e chupa pau. Vai pra cima. É a mulher perfeita. Porque é isso, mano. É isso. O machista é burro. O machista é burro. Ele atrapalha o movimento das mulheres e ele tá sendo machista. O machista é burro. O machista é burro. Ele acha que tratando mal as mulheres, as mulheres vão gostar mais, que é um pensamento retrógrado. Se você for pra pensar, é totalmente o contrário. Quanto melhor você tratar uma mulher, mais as mulheres vão gostar de você. Quanto melhor você trata uma mulher, mais elas vão gostar de você. Não importa quanto tempo você vai ficar com uma mulher. Quanto melhor você trata, ela vai lembrar de você do resto da vida. Você vai ficar uma semana, um dia, uma hora. Não importa. Quanto melhor você trata uma mulher, mais essas mulheres vão gostar de você. E mais as outras mulheres vão gostar. Sabe por quê? Porque você vai tratar bem essa mulher. Essa mulher vai falar pra duas mulheres Que vai falar pra quatro Que vai falar pra oito Senhoras e senhores, muito obrigado Meu nome é Afonso Padilha Foi legal pra caralho estar aqui hoje Muito obrigado, senhoras e senhores Muito obrigado, Curitiba Muito obrigado Obrigado